Jair Bolsonaro promete que a próxima indicação ao Supremo Tribunal Federal em 2021 para a vaga de Marco Aurélio Mello será de um pastor. A afirmação foi feita durante o evento da Assembleia de Deus em São Paulo. Durante o culto, o presidente chamou de precipitado quem o criticou por não ter indicado um evangélico para a vaga de Celso de Mello. Vou assumir um compromisso com vocês, nossos irmãos. Vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Agora, mais ainda, a segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda a certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração. Escolhido por Jair Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello, o desembargador Cássio Marques poderá ser sabatinado e ter o nome submetido à votação no Senado a partir do dia 14. Antes, o presidente já havia defendido o indicado. Acusa ele de comunista. Trabalhou com o PT. O Tarcino trabalhou também com o PT. Exato, e é um dos melhores ministros. Parece que o ministro de defesa também trabalhou com o PT. Um montão de militares aqui serviu no governo do PT. Olha, aquele cara ali, colega dele no passado, foi ajudando de hoje a Dilma e do Lula. E daí, vamos pegar esse cara que foi ajudando de hoje e mandar falar que ele não pode mais ser do Exército? É, foi exatamente o que o senhor fez, principalmente no início do governo. Colocar para fora todo mundo que já havia tido alguma ligação com o governo do PT, inclusive na forma de fotos. Se aparecia uma foto do cara abraçado com qualquer pessoa que houvesse participado de governos anteriores, o senhor tocava para fora. Caía na pressão dos grupos de apoio, principalmente aquela tropa de choque da internet, de quem, aparentemente, o senhor, nesse momento, estrategicamente, ia se ver livre. Então, a lição foi bem aprendida. A lição que o senhor mesmo deu. Quanto à possibilidade de um pastor ser indicado para ministro do STF, não deveria ser um empecilho, algo proibitivo, mas também não deveria ser um critério objetivo para que alguém fosse indicado para a vaga de ministro. O Brasil, há muito tempo, perdeu o contato com a realidade do que é ser um ministro do STF. Porque o presidente vai indicar um novo ministro, se reúne com Gilmar Mendes, vai lá dar um abraço em diastófone. O chefe do executivo não tem nada que ficar em convescote com o ministro do STF. O ministro do STF não faz, ou não deveria, fazer política. A política, a negociação, não deveria fazer parte do dia a dia de um ministro do STF. O ministro do STF tem uma função muito clara, que é a de defender a Constituição. E só. Ponto final. É nesse sentido que a gente tem que voltar a caminhar. A gente tem que voltar a tentar formar um STF que seja o guardião da Constituição. E ponto final. E isso não inclui conversa com o presidente, isso não inclui ser evangélico. Pode ser evangélico. Pode ser um bandista. Pode ser católico. Pode ser ateu. Isso não deveria ser relevante. Mas Bolsonaro insiste na tese do Terrivelmente Evangélico, agora turbinado pela promessa de que ele seria não só Terrivelmente Evangélico, mas um pastor. De novo. Isso não deveria, num país ideal, num mundo ideal, numa civilização ideal, numa democracia como a queremos, ser critério para a indicação de ministros do STF. Em frente.